Faz-me morrer pras coisas desse mundo Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você Teu nome é como um guento derramado em minhas feridas E me cura, restaura a alegria Do teu perdão é tudo que eu preciso Cura minha alma, restaura o meu sorriso E quando do cheio fica tudo colorido Fica tudo colorido Faz outra vez 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 Como na primeira vez Surpreenda-me de novo Rei dos reis Como na primeira vez Como na primeira vez Surpreenda-me de novo Rei dos reis Como na primeira vez Rei dos reis Rei dos reis Oh, oh, oh Oh, oh, oh Faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez Como na primeira vez Faz outra vez, Senhor Faz outra vez Faz outra vez Traz vida sobre o vale de ossos secos Oh, oh, oh Faz outra vez Faz outra vez Supreenda-me de novo Rei dos reis Como na primeira vez Como na primeira vez Supreenda-me de novo Rei dos reis Como na primeira vez Supreenda-me de novo Rei dos reis Como na primeira vez Supreenda-me de novo Rei dos reis Faz outra vez Como na primeira vez Faz outra 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 vez Como na primeira vez Faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez Faz outra vez Que nasce Que nasce como um fogo Vem 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 Batiza a luz E enche-me Faz outra vez Faz outra vez Como na primeira vez Faz de novo Nós queremos nos apaixonar por ti mais uma vez Como na primeira vez Surpreenda-nos de novo Reduzir Como na primeira Reduzir 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 Reduzir